Olá, Lidonas! Tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Mais uma make aí pra vocês, dessa vez é make para pele morena. Espero muito que vocês gostem, se gostarem, cliquem em gostei no final do vídeo. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais e também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e aperta no sininho pra ficar atualizado nos vídeos. Então, vamos lá! Tá? Então, Lidonas, eu vou começar fazendo a preparação da pele. Como é que eu faço? Vou primeiro limpar todo o rosto da minha cliente, que no caso é minha modela. Então, vou limpando com disquete. Depois, eu venho com essa água termal da Lore Shea, que ela é maravilhosa e eu uso em cliente. Gente, água termal é muito bom, eu super indico. Agora, venho com o meu óleozinho da polpa, que eu amo, amo mesmo. Ele super deixa hidratado, certo? Ele não deixa oleoso a pele, e sim, ele deixa muito hidratado. Eu vou passando nas zonas onde que eu quero, que vejo que há necessidade. Hoje, a pele dela estava um pouquinho seca. A pele dela é muito boa, da minha modelo. Porém, hoje ela estava um pouquinho meio ressecada. Venho com o meu creme, esse hidratante. Eu sempre coloco o hidratante primeiro e depois o óleo, mas como a pele dela estava muito ressecada, eu resolvi colocar o óleo primeiro. Vou espalhando em todo o rosto dela o creme hidratante para hidratar a pele dela. Venho com o pincel, vou aplicando. Se você quiser aplicar com as mãos, pode aplicar. Importante que a mão esteja limpa. Venho com esse meu primer da Sephora, que ele é maravilhoso. Ele fixa bem, além dele fixar, ele fecha todos os poros dela. Estou aplicando onde que eu vejo que há necessidade. Não aplico em todo o rosto, porém, vou aplicando nessas zonas onde, como vocês estão vendo aí. Vou aplicando com a mão super delicada. Não tem que ser a mão pesada, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, a mão sempre leve. Agora, eu venho com esse meu primer da MAC, que eu adoro. Eu vou fixar tudo, tá bom? Então, eu fixo sempre o antes, durante e o depois. Venho com o meu ventiladorzinho, pra poder economizar o meu tempo. Então, lidona, agora eu venho com dois tipos de base. E vou aplicando em todo o rosto dela. Eu usei dois tipos de base. Uma mate e a outra fluida. Uma para fixar, porque a base mate, ela fixa bem, dá uma durabilidade imensa. E a fluida pra deixar mais natural possível. Vou fazendo esse movimento, como vocês estão vendo. E vou colocando o produto no rosto dela. Até ver o ponto exato que a pele dela está toda coberta. Pode usar, gente. Pode usar bastante a base. Vamos ver a que ponto vai ficar a preparação, ou seja, a base no rosto dela. Já apliquei. Agora, eu venho com a minha melhor amiga. Com a minha esponjinha. Ela está úmida, como eu sempre uso. Eu amo usar dessa maneira. E assim, eu me encontro muito bem. Vou dando um batidinha. Vou passando também debaixo das olheiras dela. E por aí, eu vou vendo se está bom ou não. Por que eu uso a esponjinha? Gente, eu uso pra poder tirar aquelas listinhas que deixam o pincel no rosto. E dá o acabamento natural. Gente, eu super recomendo e indico você passar uma... Ou seja, usar a sua esponjinha. Tá bom? Agora, lidonas, eu venho com a minha paleta de corretivo. E vou cobrir um pouco da olheira da minha cliente. Pois ela está com um pouquinho de mancha. Mas muito pouco. Mas a gente tem que cobrir, né? Afinal, eu quero essa pele perfeita. Depois que eu apliquei o corretivo com o pincel, eu venho com a minha esponjinha pequena para dar a batidinha e fazer o acabamento dela e fixar todo o produto no olho dela. Gente, eu amo aplicar o corretivo ou a base com a esponjinha. O acabamento fica perfeito. Agora, depois desse babado forte aí antes... Ai, gente, agora eu morri. Então, nós vamos contornar o rosto dela, certo? Como vocês estão vendo aí que eu mostrei para vocês antes, eu vou usar o contorno em creme. Dessa vez, eu irei contornar o rosto dela com contorno em creme. Gente, é muito fácil de fazer, viu? Muito fácil mesmo. Vou contornando. Vou contornar onde que eu vejo que há necessidade de contornar o rosto dela. Vou fazendo também o contorno do nariz dela, tá bom? Eu marco bem, gente. Vocês podem prestar atenção que eu vou marcando bem. Eu peguei um pincel antes que foi para contornar do lado do rosto dela, a manípula. E depois eu peguei um pincel de língua de gato e contornei o nariz dela. Agora eu venho com a esponjinha de novo e vou selando tudo isso. Por quê? Porque ele dá aquele ar de naturalidade, gente. A pele fica muito maravilhosa e fica bem natural. E espalha bem com a esponja. Pode ver que ela até suaviza a cor, o cor, né? A cor do contorno, gente. Depois que eu contornei, fiz o contorno do rosto dela, eu vou vir com esse corretivo da Bruna Tavares. Agora eu vou fazer a parte de iluminação, certo? Como vocês estão vendo aí, eu vou iluminar aonde que eu vejo que há necessidade e onde que eu vejo que é adequado da gente iluminar. Vou fazendo todo esse procedimento. Vou fazendo debaixo dos olhos. Coloquei a iluminação no dorso do nariz dela e vou assim iluminando. Vocês vão ver que a pele dela vai ficar perfeita, gente. Linda e maravilhosa. Como vocês estão vendo, eu peguei a minha esponjinha e vou dando batidinha para espalhar esse iluminado. Para fixar e selar tudo, certo? Eu venho e vou dando batidinha em toda zona onde que eu iluminei. Agora eu venho com o meu prime e vou fixar todo esse produto. Aproveitar que a pele dela está molhada e vou fixar. Como eu falei, eu sempre fixo o antes, durante e depois. Agora, gente, eu vou vir com o meu pó solto para selar toda essa maquiagem. Pois, como a pele dela ainda está molhada, eu tenho que fixar. Por que que eu tenho que fixar? Para poder durar a maquiagem o tempo necessário. Gente, vocês precisam fixar. Eu usei e estou usando o pó solto na cor banana. Primeiro eu usei com pincel, apliquei. Agora estou aplicando com esponjinha porque é muito mais fácil e é melhor. E não se espalha muito e não gasta muito produto. Uma coisa que a gente não quer é gastar produto em vão, ok? Vamos fixar bem toda essa maquiagem. Venham agora com o meu pó compacto da Kiko, gente. É maravilhoso. Vocês precisam comprar esse pó compacto da Kiko. Que ele é muito bom, muito bom mesmo. Vou passando em todo o rosto dela. Vou retirando o pó solto. E ao mesmo tempo eu vou dando mais uma fixação nessa maquiagem. Gente, a gente quer que a maquiagem dure horrores, né? Então, vamos lá selar e deixar bem selado essa maquiagem, tá bom? Pra durar bastante ela suar e não ter que craquelar essa maquiagem. Muito importante isso. Agora, gente, eu pego essa minha palitinha da Revolution, pego o meu contorno em pó compacto e vou dando uma reforçada em todo o meu contorno. Como eu apliquei o pó, ele retirou o que eu tinha aplicado antes. Agora, eu estou só reforçando o contorno. Agora, eu venho com o meu blanche, vou aplicar o blanche no rosto dela, que ainda não tinha aplicado, certo? Vou dando batidinha e vou arrastando pra cima. E vou juntando junto com o contorno. Gente, ai, me apaixonei por a pele. Agora, eu irei usar o iluminador. Esse iluminador que eu estou usando, gente, é da Revolution. É muito bom, muito maravilhoso. E sem contar que é super baratinho. Vou iluminar onde que eu gostaria que ficasse iluminado. Como vocês estão vendo aonde eu estou aplicando esse pincelzinho. É o da MAC. Gente, esse pincel, ele é um pouquinho molinho, mas ele é bom, sabe? Mas não é muito babadeira, não. Enfim, então, eu vou iluminando, como vocês estão vendo. Agora, eu venho com o meu corretivo da Bruna Tavares e vou aplicar na pálpebra móvel dela. Agora, nós iremos começar a fazer a parte dos olhos, tá bom? Então, apliquei o corretivo da Bruna Tavares, venho com o meu pincel e vou espalhando todo esse corretivo, tá bom? Vou espalhando. Pego essa esponjinha pra poder não manchar a pele dela, já que a pele dela tá toda feita. Venho com o corretivo e vou espalhando o corretivo todo. Venho com a minha esponjinha, vou dando batidinha pra dar aquela selada. Depois, eu venho com o pó, com o pincel, desfumar fofinho e vou aplicando um pouquinho de pó. Tanto no interno como no externo. No meio, eu não aplico nada. Venho com uma cor, é uma cor marrom, gente, puxado por cinza. É uma cor muito linda, essa cor que eu estou usando nela. Desculpa por eu não ter mostrado qual foi a paleta e a cor que eu usei, mas é uma cor marrom, puxado por cinza. Vou aplicando em toda a pálpebra móvel dela, certo? E vou aplicando, mas ao mesmo tempo eu vou espalhando, como vocês estão vendo aí. Vou fazendo esse movimento com a mão sempre leve. Eu fiz um pouquinho mais de zoom pra poder vocês verem, porque eu percebi que tava muito longe a câmera. Gente, eu tô encontrando ainda a posição pra poder filmar bem. E eu acho que essa posição foi muito boa e a iluminação também ficou perfeita. Agora eu venho com outro tipo de cor de sombra, uma cor mais escura. Gente, essa cor eu não sei bem decifrar, porque ela tem umas partículas de um pouco de lilás, sabe? Então assim, ela é escura, o fundo dela é escura, mas tem uma partícula lilás. Eu tô já com outro pincel aplicando, eu vou dando batidinha e ao mesmo tempo eu vou esfumando. Vou esfumando o bordo dessa sombra, tá bom? Como vocês estão vendo aí. Vem agora com a minha paleta da Inglot, eu vou usar dois pigmentos, dois brilhozinhos, um na cor lilás e um na cor dourada. Gente, muito lindo e pigmenta muito bem. Vou aplicando com o jeitinho mesmo e vou colocando no cantinho interno, ou seja, no cantinho lagrimal pra dar aquele ponto de luz que eu acho lindo. Mas não irei deixar marcado. Venho com esse pincel com sombra e vou fazendo essa transição de cores pra não deixar marcado, gente. Nunca deixe marcado a sua sombra, tá bom? Então, quanto mais você esfumar, mais linda ela irá ficar. E vou esfumando. Pego a paleta de novo e vou usar o pigmento que eu usei, o brilhozinho, essa sombra brilhosa, ela é dourada. E vou usar rente à sobrancelha, pra dar uma arqueada na sobrancelha e pra dar uma iluminada. Vou reaplicando mais, pra reforçar mais, como vocês viram aí. E agora, venho com o meu pincelzinho de lápis e vou usar todas as cores que eu usei na pálpebra móvel dela. Eu irei usar rente os cílios inferiores, certo? Vou aplicando delicadamente, vou sempre pegando a sombra. Vou aplicando e logo em seguida, irei esfumar. Gente, essa maquiagem vai ficar linda, pode ter certeza. E se quiser reproduzir em casa, pode reproduzir, porque essa make tá super fácil. Agora, eu irei fazer a sobrancelha dela, certo? Vou deixar mais natural possível. Esse gelzinho que eu tô usando, gente, esse gelzinho eu comprei na loja de maquiagem da Wycom. É muito bom, tem muitos produtos que é muito bom dele. Principalmente os batons, eu adoro. E é super baratinho esse gelzinho de cor e super combinou com a pele dela. E vou refazendo e fazendo o design da sobrancelha dela. Agora é a parte do delineado. Gente, eu confesso que esse pincel me deu um pouquinho de trabalho de fazer esse delineado. Por quê? Porque é um pincel novo, é um pincel que eu queria testar e eu não gostei muito. Mas enfim, mas eu consegui fazer. Mas se for pra mim usar de novo, eu não uso. O delineador que eu estou usando é da Inglot. Muito bom e maravilhoso que eu uso em cliente também. Ele tem uma durabilidade imensa, gente. E vou fazendo o delineado dela de gatinho. Agora venham e vou aplicar os cílios postiços. Porque essa maquiagem, minha gente, ela merece. Toda maquiagem elaborada, toda maquiagem linda, trabalhada, trabalhada bem, merece sim os cílios postiços. Afinal, eu amo os cílios postiços, né, minha gente? Eu, quando eu me maquio, faço aquelas barbadeiras de maquiagem. Eu coloco, sim, cílios postiços, né? Porque ralça muito a maquiagem. Agora venham com rímel, né? Com a máscara de cílios e vou passando no olho dela. O resultado final ficou assim. Nos lábios dela eu usei um gloss. Se gostou de verdade, clica em gostei pra mim. Comenta aqui embaixo. Se você não é inscrita no canal, se inscreve. Ficarei muito feliz. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de apertar o sininho, viu, gente? Pra receber as notificações. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho